Fala, pessoal! Hoje, bacon caseiro nesse vídeo. Vamos ver como é que fica. Bom, pessoal, essa receita aqui também já faz tempo que eu queria fazer. E aí demorou, aí eu acabei comprando online sal de cura, que é importante. Eu fiquei conversando com o Boca, que aí eu falei, ah, vou fazer sem sal de cura. Ele falou, não, mano, faz, a não ser que você vai fazer e comer tudo, então... E como vai ficar na geladeira há cinco dias, ele falou, não, faz. É aconselhável fazer, porque senão pode dar alguma coisa e você morre. Ele falou assim. Não, é sério, cuidado aí. Então, se for fazer, faz com sal de cura. E aí tem a proporção certa, e eu vou colocar depois aqui na descrição também, a quantidade. E aí, aqui pra testar, eu comprei uma bela numa panceta. Na verdade, tá tão bela assim que tá meio magrinha, né? Mas pro bacon, eu acho que é melhor, menos gordura, pra ter mais carninha, né? Então, eu comprei no mercado, e eu vou cortar um meio, e eu vou aproveitar e fazer dois testes, né? De brine. Um, eu peguei a receita lá do Guga, e aí Guga, nós, do sous-videiro e fim. Só que eu dei uma mexidinha um pouquinho, né? Porque aqui no mercadinho, aqui não tem maple. Mas aí eu substituí, então, por mel. Lá ele usa açúcar mascavo, eu tô usando demerara. E eu também, aí já que mexeu, né? Não mexeu tudo. Mas é baseado no dele. Colocando sal de parrilha com pimenta do reino do lado, né? Então, aí eu tô usando o shoyu também, que ele colocou shoyu, que eu acho que vai ficar bem bom isso aqui. E aqui eu coloquei meia colherzinha de sal de coisa, sal de colherzinha de café, da pequenininha. Ah, e aí aqui, ó, eu já comecei a tirar a pele, né, do porco, da panceta aqui. Eu só deixei o finalzinho pra finalizar aqui no vídeo, porque senão eu ia ficar muito tempo aqui. Deu umas falhadolinhas? Deu. Né? Então, não é fácil tirar, não. Mas vai puxando devagarzinho. E aí eu vou só acabar aqui, então, ó, de cortar. Porque assim eu acho que vai pegar mais sabor na carne, né? Do que com a pele. Mas se quiser fazer com a pele pra testar. E também quando eu como bacon, eu sempre tiro essa parte da pele. Isso aqui é bom pra colocar no feijão, né? Aí no feijão fica bom. Opa, mais um pedacinho aqui. Aí. Então, ó, a pelinha vou guardar, que eu vou pôr na geladeira com sal pra dar uma desidratada, pra ver se vira pururuca. Deixa eu pôr aqui do lado. E aqui, como tá grande, né? Vou aproveitar e vou cortar ao meio. Que aí eu vou fazer esses dois testes. Ó. Então, essa parte aqui é a parte mais gordinha. Que é a que eu vou usar esse brine. Eu acho que esse brine vai ficar mais gostoso. E nesse outro aqui também eu vou fazer a outra receita. Como a que eu pesquisei aqui, um monte de site que coloca essa mesma proporção aqui de cura líquida, né? Então, aqui eu só vou guardar num saquinho. Bastante carne, hein? Hum, então eu vou pôr aqui no saquinho. Este vai ser o primeiro. E o segundo. Ó, esse também tá bonitinho, ó. Tem bastante carne. E bem pouca gordura. E aqui então, só virar aqui no bowl. O açúcar. O shoyu. O sal de cura. O mel. Que aí a gente substitui o maple. E aqui é só mexer. Pra dar uma boa incorporada em tudo aqui, né? Nossa, o cheiro tá bom, velho. Nossa, o cheiro tá bem bom isso aqui. Aí aqui agora, facião. É só virar tudo isso aqui e aqui vem. Cuidado pro saquinho não tombar. Aqui então, agora eu só vou selar. Tentar tirar um pouco do ar. Não vou tirar muito, porque senão vai começar a puxar o líquido, né? Cadê? Acertar o botão. Então, esse aqui já tá selado. Aí agora vamos massagear o bacon. Pra ele ficar bem gostoso. Misturar bem aqui. Nossa, ó. Sério, a cor disso aqui ficou bonita, hein? Olha. Colocar esse aqui, aqui pro lado. E vamos pra segunda cura. Agora. E agora na segunda receita. Também tá aqui na descrição. E, ah, eu só fiz de novo. Cara, eu não consigo seguir receita, eu acho. Eu sempre altero alguma coisa. Lá tá só sal. Eu usei sal de menta do reino. E como eu falei naquele outro, eu também gosto do negócio um pouquinho mais adocicado. Assim, meio agridoso. Então, a proporção lá eu vou colocar na descrição a que usa todo mundo. E eu só aumentei um pouquinho a dose de açúcar. E aí eu tô usando de novo o açúcar demerara. Então, ó. Tá na proporção. Só virar tudo. O sal. Cuidado com isso daqui, tá? Põe só a quantidade certa. Porque tem o nitrito. Tem o nitrato. Que não pode comer muito, porque isso aí faz mal, né? Tem a quantidade certa. Esse, esse, esse tem que seguir a risca. Água. Só misturar. Vamos pegar aqui o saquinho. Só virar. Vou até segurar ela aqui um pouquinho mais alto, que ele fica mais fácil. Que aí o líquido não sobe tanto, né? Ou você põe num apoio. Também é insuficiente. Mesmo esquema. Vamos massagear aqui, ó. Ó. Então, a gente tem aqui o bacon nessa salmoura. E o outro aqui, ó. Rapaz, visualmente esse aqui tá mais gostoso já, né? E aí, então isso aqui vai pra geladeira. E aí vai ficar cinco dias na geladeira. E aí, todo dia, tem que acabar virando, né? Pra salmoura aqui pegar bem aqui, misturar bem na carne. Esse aqui, mesma coisa. Rapaz. Então, até daqui cinco dias. Demora. Bom, pessoal. Já deram aqui os cinco dias. Nossa, olha como tá isso daqui, ó. Olha a cor aqui. Nossa. Esse daqui, então. Rapaz. Nossa, eu quero muito abrir. Oita, caiu o saquinho ali. Quero muito abrir isso aqui. A cor ficou bonita. Então, ó. Todo dia eu dava uma flipada nele, né? Então, vai lá, vira. No outro dia vai virando, vai virando, vai virando. Também dava uma massageadinha pra ficar mais molinho. Mas a massageada aí não precisa, tá? É só porque o que é da hora. Então, o que que eu vou fazer? Agora, você precisa lavar o bacon muito bem pra tirar todo esse sal, porque não vai ficar bem salgado, né? O cheiro tá bem de pimenta. Eu vou tirar aqui, ó. E essa cura eu vou jogar fora. E aqui eu vou lavar bem lavado ali na torneira e já volto. Olha aqui, então, ó. Bem lavado o bacon. O bacon já espero que eu tenha tirado bastante o sal. Então, eu deixei correr bastante a água. Limpei. Não esfreguei tanto pra deixar um pouquinho de pimenta pra ficar mais arlilinho, né? Mas espero que tenha saído bastante o sal. Vamos ver amanhã. Aí eu já vou pegar aqui um saquinho. Vamos colocar aqui dentro. Deixar aqui. E agora, vamos ver esse daqui, ó. Muito curioso pra ver. Nossa, o cheiro tá animal. Sério. Cara, eu já fiquei salivando assim já. Olha a cor disso. Caraca, é esse aqui. Mesma coisa, vamos lavar ele. Mano, e olha a cor desse outro aqui. Nossa, dá pra ver ali, ó. Acho que aqui no de cima vai dar pra ver melhor. Cara, esse aqui tá muito bonito. Mesma coisa, vamos colocar ele aqui dentro do saquinho. Eu achei esse aqui, ele um pouquinho mais duro, tá? Do que aquele outro, assim, na hora que eu fui limpar, apertar ali pra sair bem. E agora é só ligar o vácuo. E aqui está nosso bacon embaladinho. Já vamos colocar aqui dentro da água. Cara, aqui, ó. Tá baixo. E o outro com mel. E aqui tá 65 graus e é só esperar até amanhã. Bora. 15 horas de sous vide, que eu coloquei ontem, de tardezinha. Aí agora eu vou tirar e vou colocar lá fora pra defumar na nossa churrasqueira da Dinox. Colocar o smoker box, vocês vão ver. E aí, vamos tirar isso aqui, que eu tô muito curioso, velho. Sério. Nossa. Esse é o com o mel. Colocar aqui, ó. Vamos ver o outro, que foi com a cura normal. Ele também tá bom, mas aquele o cheiro tá mais gostoso. Colocar aqui do lado, que a gente já vai ali pra fora, pra começar a defumar, né? Bom, já tô aqui fora, então. Vamos começar a defumar o nosso bacon. E aí, eu vou usar aqui, ó. Mostrar pra vocês a caixinha aqui da Billy Joe. Que eles estão lançando aqui uma caixinha. Pra você que nunca testou, vem um pouquinho de wood chip, pra você brincar, ver como é que fica com o gostinho de fumaça. Você pode fazer na sua parrilha, na sua churrasqueira normal. Você pode usar um smoker box. Aqui eu tô usando o smoker box da própria Dinox. Mas a Billy Joe também tem um smoker box pra você colocar na churrasqueira. Ou se você quiser improvisar, dá pra você fazer de alumínio também. Pega um papel alumínio, faz tipo uma canoinha, embrulha ele e depois faz uns furinhos. Mostrar aqui na outra câmera, ó. Então a caixinha vem com um pouco aqui de chips. Vamos só colocar aqui dentro. Ó, acho que tá bom, né? Então, aqui eu vou encher ele bem, porque eu acho que vai ter que reabastecer aqui umas três vezes, tá? Mais ou menos dura uns quarenta minutos essa quantidade. Pra começar a soltar a fumaça mais rápido, é colocar o smoker box mais pro canto. Que nem a minha tem os dois queimadores, você pode colocar mais pra cá ou mais pra cá. Vamos ligar aqui. Rodou. Já pegou. Então, daqui a pouquinho vai começar a sair fumaça aqui. Aí eu vou puxar ele mais pro meio, coloco a grelha e coloco o bacon em tampa. Já começou a sair fumaça, mas já, ó, já tá saindo fumaça, subindo bastante cheiro. Então, o que que eu faço agora? Porque agora tá quente. Eu puxo ela um pouquinho aqui com a pinça mesmo. Você pôr a mão ali e vai queimar. Vou colocar aqui a grelha e aqui eu vou colocar o bacon primeiro aqui, ó, com a cura normal. E esse daqui, o com mel. Aqui eu já vou diminuir, porque eu quero deixar ele bem fraquinho. E colocar a tampa aqui, ó, pra ficar pegando bastante fumaça. Ó, então eu peguei um termômetro, que assim fica mais fácil de eu ficar monitorando a temperatura dela. Porque como ela é pequenininha e tem dois queimadores, mano, isso aqui esquenta pra caramba mesmo, no mínimo. E aqui eu quero uma temperatura bem baixa. Eu coloquei 120, né, na verdade eu vou pôr um pouquinho mais, 125. Porque aí na hora que chegar o 125 eu vou lá e desligo ela. E aí na hora que começar a esfriar um pouco, cair, eu vou lá e ligo ela. Que aí se eu só apertar e vai, pega que nem um cooktop normal. Então é mais fácil de ficar controlando. E aí ele me apita, não precisa ficar vindo aqui toda hora. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, aqui ó, o tempo fechou. Na verdade já tá escurecendo, você vai ver que tá bem escuro aqui. Mas já vamos tirar, ó. Eu deixei aqui pra dar uma ligadinha. Vamos ver. Nossa, tá com bem cheiro de fumaça. E vamos lá pra dentro cortar isso aqui, ó, essa belezinha. E experimentar que eu quero ver como é que... Nossa, eu arranquei um pedaço ali já. Vamos ver como é que ficou isso. Vamos ver que tá mais claro, né? Bom, pessoal, então assim ó, gravei ali super rápido. Porque tá garoando, então já escureceu, tá frio, garoa. E olha quem chegou pra comer. Eu. E aí, ó, o cheiro. Tá muito bom isso, gente. O cheiro daqui. A Seara que se prepara. Tá com cara de bacon de verdade. Vamos comer. Vamos comer. Eu vim pra isso. Primeiro esse, que é o normal. Você contou que você ficou massageando o bacon? Contei. Nossa, a cara ficou bonita, ó. Olha aqui, que bonitinho. Olha a suculência na minha boca e aqui também. Tá bem suculente. Olha isso. Gente, eu não tava botando muita fé, não. Nossa, eu vou cortar meio grossinho, porque é bacon caseiro. Nossa. Gente, e não é que deu certo? Nossa, olha aqui. Cortado aqui, ó. Olha isso de suculência. Sério. Dá pra ver aqui, ó, o caldinho. A suculência disso. Eu tô salivando muito. Já vou cozinhar um feijão. Gente. Nossa, eu quero comer logo isso. Deu certo. Nossa, mano. Faz isso. Tá até levantando aqui, ó. A camisa. Tá meio apertadinha. Porque agora a gente já não tá dando certo. Nossa. 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 Todo mundo tá falando que a gente tá falando muito nosso, mas eu sempre falei muito nosso, né? Nossa. Ah, acho que é porque eu também tô falando. Mas, gente, ficou sensacional. Nossa senhora. Cara, isso aqui é bem bom. Gente. Nossa. Eu juro que eu não tava colocando fé. Juro que eu não ia ficar com gosto de bacon. Tá demais. Demais. Amor. Me surpreendeu. Mano. Faz. É fácil de fazer. Só dá trampo. Demora. Porque, porra, eu coloquei segunda-feira. Nossa. Nossa, esse pedacinho da gordura aqui. Hum. Gente. Juro. A gordura tá dissolvendo. Nossa. Eu não tava colocando fé. Nossa, eu já quero comer mais, mas vamos experimentar esse outro. Esse aqui é o que eu queria. Esse é o com mel e shoyu. Também quero experimentar esse. Sério, mas esse aqui ficou sensacional. Não quero bacon do mercado nunca mais. Nossa. Daí, na hora que for fazer, meu, eu já tenho que comprar um monte. Já faz de uma vez. Congela. Por isso que aí tem o sal de cura. Ah, porque aí ele não... Ele conserva mais, né? Isso. Vamos cortar aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Nossa. Olha isso daqui. É bacon de verdade. Olha isso. Nossa. Vamos cortar. Colocar aqui do lado. Olha aqui. Vamos cortar aqui. Ó. Esse eu acertei. Vim pra comer. Rapaz. Tá muito suculento isso, ó. Deixa eu mexer assim que dá pra ver o brilhinho. Olha esse aqui com carne e bacon. Bem do jeito que vem. Esse aqui, ó. Parece de desenho. Dá pra ver? Dá, dá. Olha. Nossa. E esse aqui tá com bastante carne. Tá com pouca gordura, né? Essa panseira. Tá. Eu tô pensando... Tem uma gordurinha. Deu? Nossa, o cheiro... Um almoço de amanhã. Um macarrão carbonara. Nossa. Com bacon desse. Carbonara. Eu quero experimentar logo esse. Hum. Hum. Tá mais adocicado. Bem pouquinho. Bem leve. Mas eu não senti tanta diferença, não. Hum, hum. Hum. Nossa senhora, mas isso aqui... Não achei que tá adocicado assim, gente. Eu achei bem de leve o adocicado. Bem. Lembra muito, muito próximo a isso. Acho que talvez se colocar um pouquinho mais de açúcar aqui vai dar a mesma coisa. Eu tô encantada. É bacon de verdade. Ó. Olha isso. Mano. Com bastante carlinha. Hum. Esse aqui eu tô sentindo um pouco mais salgado. Eu acho que talvez não tenha lavado tanto. Hum. Esse eu não achei tão salgado. Mas aí pode ser do enxáguo ali que eu fiquei lavando talvez mais esse do que esse. Não. Tem que fazer. Se ferrou, porque agora eu só quero bacon assim. Olha. Não é? Bacon do mercado. Não entra mais aqui. Ó. É só puxar assim, ó. Desmanchando. Desmanchando. Ó. Se deixar ele come igual pipoca. Com pipoca, bom. Esse aqui é fácil pra fazer um minifestor. A gente pode fazer qualquer coisa que vai bacon. Tudo. Com tudo. Bacon é? Vida. Pessoal, eu acho que eu ficaria com esse. Eu também. Eu acho que, na verdade, o Bru falou que esse vai mais ingrediente, né? É, que vai mais shoyu e mel. Então eu ficaria com mais simples. Porque, gente, é bacon. É. É de verdade. A única diferença é que, assim, visualmente, esse aqui ele ficou mais escuro. Ah, mas talvez não é por conta da gordura. Essa gordura, aqui tinha mais gordura em cima e esse... Pode ser também. É que aqui não tem gordura. É, mas aqui é onde tá a gordura, realmente, tá um pouquinho mais escuro. É. De repente, visualmente. Aí eu acho que o shoyu que deu um grau a mais aqui. Mas de sabor. De sabor. Os dois muito próximos. Então eu ficaria com esse. Se você quiser deixar um pouquinho mais adocicado, que seria mais pra cá. É, mas é leve. É muito sutil. Você pode colocar um pouquinho mais de açúcar ali. Ao invés de colocar um em um, põe um em pouquinho pra açúcar e um sal. Sensacional. Sério. Nossa. Me surpreendeu. Não tem mais o que falar. Porque eu não tava colocando feno. Não, ficou ali assim. Ele ficava massageando o bacon. Ai, pera com isso. É, fica aí, ó, virando toda noite. Aí aqui mais três bebê, demora. Aí eu, Bruno, pego pra mim, espera um pouquinho. O que que você tá fazendo? Mexendo o bacon. Massageando o bacon. Mas ficou bom? Ficou. Nossa, sensacional. Melhor bacon que eu já comi. Sério, amor? Sério mesmo. Nossa. Valeu, cara. Bom, pessoal. Espero ter gostado desse vídeo, desse teste. Façam só cuidado de novo com o sal de cura. Então, segue a proporção certinha. Ah, é. Porque faz mal você colocar muito. É perigoso. Então, é esse o recado. E o outro recado é, de novo, faça. Muito. Vale muito a pena. E até o próximo vídeo, o menos não restou. Eu já tenho uma ideia. Que eu acho que vai ser muito bom. Quem te segue no Instagram, que já viu ela fazendo. E com bacon, eu acho que vai ser... Taufezeira. Taufezeira, o pessoal vai gostar também. Então vai. Certo? Seu Instagram? Arroba... Não, você ia falar uma coisa e eu te cortei. É, do Mizu Resto, que é o... Ah, então tá bom. Tô tipo o Faustão. Seu Instagram? Arroba Juliana Verdade. Eu não lembro o que você falou? Seu Instagram? Não. Aquela hora? Mas, gente, que... Não, é muita emoção no bacon. Não, não vou mal comer. Tá velho. A gente vai jantar pão com bacon. Você vai falar arroba o teu? Porque quando eu falo arroba, você fala só Bruno. Eu falo arroba Juliana e você fala Bruno. Nossa, me surpreendeu. Bate aquela palha aqui. Eu achei que não fosse virar nada. Que nem eu ia ficar com gosto de bacon. Nossa. Rapaz. Tem que riscar a cruz, senão briga. Não é? É isso, amor? É. É, risquei o chão já.